Você já conhece a Smile One? Olha galera, essa é pra você que não sabe onde tá recarregando seus diamantes no Free Fire. Aqui na Smile One é mais fácil e mais barato pra você tá comprando. Vou tá até deixando o link aqui na descrição pra vocês. Você escolhe o valor que você quer recarregar seus diamantes e logo abaixo tem um método de pagamento que você também vai lá e escolhe. Logo após isso, coloque em compre agora, vai direto aqui pra você colocar suas informações e pronto, recarregou seus diamantes no Free Fire fácil e rápido. Vão lá na Smile One. E no vídeo de hoje tem muita novidade, fica até o final pra você não perder nada. Aqui no servidor brasileiro já mostrou o evento dos pets gratuitos que a gente vai receber, que isso vai ser no dia 15, tá? Mas já tá disponível pra gente tá olhando, tá? Dia 15 a gente vai ter esse emote de graça pra gente tá coletando totalmente de graça. Lembrando a vocês que dia 15 é no sábado, tá galera? E a gente já recebe esse emote. E tem o pet de aniversário. O pet de aniversário 1 a gente vai fazer login somente aí no dia 15 mesmo. E aí a gente vai pegar 5 desses tokens bilhete rosa. E também um cartão de sala infinito, no caso, durando 24 horas. Aí tem o pet de aniversário 2, que a gente tem que dar até 7.500 de dano. Ao total a gente vai receber 15 desses tokens. E aí tem a loja de troca, galera. Que cada um desses tokens é somente um token que você já vai trocar por um pet. Então no mesmo dia dá pra você pegar todos os pets aqui, galera, do jogo. Na verdade eu acho que não tem exatamente todos, tá? Eu acho que eles tiraram alguns, tipo o pet novo, eu acho. Sim, galera. Aqui tem exatamente 25 pets, tá? Que são todos os pets. Os únicos que eu fui contar aqui que é exceção, realmente é só o pet novo aqui. Que é o agente 00 pet e o poring, né? O poring ele nunca volta, então esse já não é surpresa. Realmente só esse aqui. Que também não é surpresa, até porque ele é um pet novo. Ó, eu tenho... Falta dois pets pra mim, então esse é bem legal. Só fazendo login eu já consigo trocar por eles. Eu vou tirar uma dúvida aqui de vocês que algumas pessoas andaram perguntando aí nesse último mês de junho e agora em julho também sobre o evento Redenção. Se a gente vai ter o evento Redenção 5. Vocês sabem que desde aí de 2019 tá tendo sempre um evento Redenção e o último foi em 2022, ano passado. E infelizmente dizendo aqui pra vocês, galera, não vai ter mais evento Redenção, tá? A Garena fez o último ano passado mesmo, né? Foi pra ter a conclusão, né? Da história do evento. Então não vai ter mais, tá? Redenção. E aí nesse mês de julho, que talvez era pra ser o evento Redenção, a Garena cobriu com o aniversário por cima, sabe? Então mês que vem também vai ser outra temática, outro evento. Eu espero que eles trazem coisas novas agora. Do que também ficar repetindo eventos, né? Trazer um dia do boiá de novo. Acho que não, né? É melhor trazer outra temática aí diferente pra gente tá tendo no jogo. E falando em Redenção, comenta aqui qual evento Redenção que você mais gostou aí do jogo. Eu gosto muito, ó, porque, nossa, dá uma saudade. É o Redenção 2, que assim foi o mais marcante pra mim. Redenção 1 também foi bom, mas realmente Redenção 2 foi o melhor evento de todos até hoje pra mim. Mas continuando aqui as novidades, amanhã, galera, amanhã vai tá chegando essa nova caixa, que é o pacote milho. Lá dentro vai ter a volta do Ouro Royale do motociclista. Vai ter a versão feminina também. No caso, a versão feminina, ela tá nos estilhaços, né? Mas mesmo assim, ela vai tá lá dentro. E como eu falei pra vocês, isso abre possibilidades de tá voltando outras skins de Ouro Royale em caixa das próximas vezes, né? Eles vão trazer uma caixa agora, mas talvez eles trazem outra caixa semana que vem com outro Ouro Royale. E assim vai, galera. Então fica a possibilidade pra vocês de tá vindo outras skins do Ouro Royale mais pra frente, tá? Ah, e antes que eu me esqueça também, amanhã vai tá chegando o evento Tiro ao Alvo com a grosa do hippie moderno, galera. Essa grosa tem efeito, tá aí na tela pra vocês olharem. E vai vir com a secundária também, que é da M24. Mas continuando aqui as novidades, é sobre o bandeirão, a volta do bandeirão. A última vez que ele voltou, galera, foi em agosto do ano passado e foi no aniversário, tá? Então, assim, a gente tá tendo o evento de aniversário e algumas coisas, né, que voltaram do aniversário passado pode ser que voltem agora. Só que talvez não voltem agora, mas sim em agosto, né? Porque o bandeirão ano passado voltou em agosto, assim como o Top Criminal também voltou em agosto, né? Porque agosto é a data certa do aniversário. Então, pra dar um ano certinho, talvez essas coisas voltem em agosto, tá? Ou em julho, por isso que eu tô falando agora pra vocês. Quem sabe volta, assim, de surpresa, né? Então fica a possibilidade pra vocês. Ou volta em julho, lá pro final do mês, né? Ou volta em agosto, tá? O Top Criminal Verde é a mesma coisa, né? Já que ele voltou no quarto aniversário, voltou no quinto aniversário também. E além disso, o Top Frifas, que é o novo Top Criminal que eles fizeram ano passado pro quinto aniversário. E como ele é uma skin da marca Selecionados, toda a skin da marca Selecionados volta depois de um ano. Então vai completar um ano em agosto também. Então fica essas possibilidades dessas coisas estarem voltando. Outra coisa também, olha, mais uma vez, é sobre a incubadora Alucinações. É uma coisa aí que vocês estão me perguntando ainda. Quando que vai estar voltando? Ainda a gente não tem novidades. Como eu falei pra vocês, vai estar voltando, acho que entre o meio ao fim do mês, né? Entre dia 15, 20. Então acho que semana que vem a gente já vai ter alguma novidade sobre essa incubadora. E se não, ela já volta semana que vem, galera. Semana que vem, ó, é a semana a partir do dia 16 até o dia 22. Então, olha, já é meio que o meio do mês, mais pro final. Então eu acho que a gente já vai ter novidade semana que vem sobre essa incubadora. Só pra complementar o que vai estar chegando ainda nessa semana, galera. Na sexta-feira vai estar chegando a MP40 do Trap. Ontem eu fiz um vídeo aí pra vocês girando no Talking Royale, essa MP40 do Trap. Vai lá ver se vale a pena pegar ela ou não. Eu mostrei todos os níveis dela lá pra vocês. E aí, no sábado, vai estar chegando o conjunto do Trap masculino, mais o emote lá do carrinho. Eu esqueci o nome do emote, galera, mas é esse emote aí que vai estar vindo lá no Talking Royale, tá, galera? Esse conjunto masculino vai chegar no Talking Royale. Mas, enfim, outra novidade que eu tenho aqui pra vocês é sobre uma nova caixa que foi encontrada nos arquivos do jogo. Uma nova caixa angelical. E ela não é só uma caixa angelical, ela é uma caixa angelical verde, tá? Ela é uma caixa específica, tá? Pra os itens angelicais verdes. Olha, até agora os itens angelicais verdes não chegaram no servidor brasileiro. Ainda eles estão chegando em outros servidores. Alguns servidores trazem como Royale. Alguns servidores trazem uma coisa em cada evento. Traz o emote angelical num evento. Traz a calça angelical em outro. Coloca o gelo em outro. Coloca a katana em outro. Então, todos esses itens angelicais verdes em alguns servidores tá tudo separado. No servidor brasileiro, eu não sei como que vai ser ainda, mas pode ser que ainda seja separado também. E quem sabe que com essa caixa nova, esteja vindo esses itens angelicais dentro da caixa. Ou antes, ou depois. Não sei, galera. Eu não sei o que a Garena vai fazer ainda. Não sei porque eles estão demorando muito, galera. Não sei porque eles estão demorando pra trazer essa calça angelical. O servidor brasileiro geralmente era um dos primeiros a trazer, né? E não tá sendo mais. Eles estão demorando bastante. Acho que eles estão esperando o momento certo. Mas quem sabe, né? Tenha algum item angelical dentro dessa caixa. Não sei. A chance disso acontecer é difícil? Acho que sim. Mas a possibilidade tá aí, né, galera? Já que tem essa caixa e nenhum servidor colocou ainda ela por aí. E essa caixa tá vazia, tá? No momento. Então, eles adicionam uns itens depois. Então, quem sabe, galera? Vou ficar atento pra ver se vai ser adicionado algum item nessa caixa ainda. E eu aviso vocês, hein? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Se você gostou, já vai deixando aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.